Uma estudante de 21 anos denunciou na internet o terror que viveu durante anos em Camaçari, na Bahia. Ela foi torturada e estuprada pelo padrasto desde os 8 anos de idade. Eva Luana relatou o drama vivido em várias postagens. Na primeira, ela descreve que tudo começou quando tinha 12 anos, ao ver a mãe ser agredida, abusada e torturada quase todos os dias. Com a mesma idade, ela conta que começou a ser abusada sexualmente. Aos 13, fez a denúncia, mas disse que o Estado falhou e o caso dela não chegou nem ao Ministério Público. O padrasto a obrigou a retirar a queixa. O texto continua com depoimentos fortes. Eva conta que abortou diversas vezes e nunca pôde ir ao médico. Em outra postagem, ela diz que a mãe apoiou tanto que teve um parto prematuro e o irmão morreu depois de seis dias de vida. Explica que o padrasto tirava fotos e, com o celular dela, enviava para ele mesmo, para fingir que era Eva e criava conversas nojentas com ele mesmo. Em outra publicação, Eva mostra uma foto em que um homem a vigia e conta que um anjo se apaixonou por ela e a ajudou a denunciar. Pede para a Justiça não falhar novamente. Há dois dias, Eva publicou que está sob proteção da Justiça. O nome dele é Tiago Alves, ex-funcionário da Prefeitura de Camaçari. Desde que os relatos ganharam força, foi exonerado. Tiago está preso e nega as acusações. Ele é paulista e foi morar na Bahia após cumprir pena de roubo de veículo em São Paulo. Após as publicações, Eva Luana ganha cada dia apoio nas redes sociais com a hashtag Somos Todos Eva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que não houve emissão quando Eva Luana fez a denúncia pela primeira vez, porque em um dos depoimentos ela retirou a acusação. Mas que mesmo assim, o inquérito foi enviado ao Ministério Público e remetido à Justiça. Como ela tinha apenas 13 anos quando denunciou, solicitamos uma posição do Conselho Tutelar Baiano, mas não tivemos resposta.